Você quer levar um seminovo, mas um seminovo com cara de novo? Então vem pra cá! Vem para os seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Porque na Vox Volkswagen da 15 de novembro tem o melhor seminovo esperando por você. Ele quer ir para a sua garagem. Vale a pena você vir para cá. E nesta semana as ofertas estão incríveis, Herbert. Bom dia! Bom dia, Fábio. Incríveis! Essa é a palavra certa. Vem aqui e aproveite. Abra o teu coraçãozinho. Esta semana, para trocar de carro, aqui está fácil? Muito fácil! Mas muito fácil mesmo. Venha e confira as nossas ofertas. Ele abriu o coração. Então não perde tempo. Vem para cá! Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, este Chevrolet Classic. Ele é com ar-condicionado, ano dele é 2015. Este é o modelo LS motor 1.0 de R$ 25.900 por R$ 23.900. Apenas R$ 23.900. Agora, olha só este gol. É um gol-seat. 1.6. Ele é completo. Ar-direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2014 de R$ 30.900 por apenas R$ 27.900. Eu disse! Só R$ 27.900! Está muito fácil de trocar de carro aqui, nos seminovos da Vox Volkswagen. Mais uma super oferta. Voyage 1.0. Este é o Itrend 2013. Este tem comando de som no volante. Ele é completo por apenas R$ 27.900. Eu disse! Só R$ 27.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora nesta banhinha de domingo com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. mais uma super oferta. Figuete.Blackmotion. Este é 1.8. O ano dele é 2014. Hum! Está impecável! De R$ 40.900! Por apenas R$ 38.900! Eu disse! Só R$ 38.900! Agora olha só este Nissan March! É modelo SV. Voltou no 1.6. É 2015. Ele é completo. Ar-direção, vidros e travas elétricas. Por R$ 33.900! Apenas R$ 33.900! Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen para esta semana, nós preparamos para você para amanhã, segunda-feira. Quem chegar primeiro leva! Figa a Tio Nactrativ 1.0 2017! Com apenas 5 mil quilômetros rodados! É praticamente zero! Por apenas R$ 35.900! Eu disse! Só R$ 35.900! Você definitivamente, Herbert, está com o coração amanteigado e oferecendo ofertas maravilhosas, viu? Sem dúvida! É só vir e aproveitar esse coração mole que nós estamos esta semana. Venha e confira! Estáis amando? Muito, né, Fábio? Muito! Muito bem! Nós também! Estamos amando do carro bem 10 para oferecer para você as melhores ofertas! Tchau! Tchau!